Maluco, eu quase quebrei o meu negócio aqui, cara. Validaram a prova do Gustavo, cara. Meu amigo, quebrei a mesa aqui, o pedaço da mesa aqui, mano. Eu dei um voo nessa cadeira aqui, mano. Rapaz, que ódio, mano. Foi, mano, foi. Você vê como a gente na internet pesa aí pra cima da Globo, cara? Olha, validaram a prova do Gustavo, jogaram o filtro do brilho, tá certo? Não jogaram o infravermelho, mas jogaram o brilho e validaram a prova. Putz, mano, é isso, meu? Se você fizer a direção de prova, chegaram à conclusão de que a prova do Gustavo foi válida. Eu não falei, meu irmão. Pega, meu, pega. Pega, meu, eu falei, cara, eu falei. O Gustavo não merece, cara, perder essa prova por causa disso, velho. É isso, cara, é isso. Fiquei muito feliz. Globo, parabéns. Parabéns por manter aí sempre a serenidade. Conseguiram revisar a resenha certinho, cara. É isso, meu, é isso. Gostei. Você gostou? Comenta aí. Agora vamos ver como vai ser o VIP. Eita, nós, papai. Segura.